E aí? Esses 71 que não compareceram, eles votariam para o impeachment do Lula ou votariam contra o impeachment do Lula? Se nós levássemos na matemática e fizéssemos uma comparação percentual, nós diríamos que, na média aqui, é mais do que o dobro. Ou seja, mais da metade. Mais da metade dos deputados votaram não. Então, se nós estamos falando mais da metade, então a metade de 70 seria 35? Então, mais da metade, digamos que seriam 40, por exemplo? Se nós tivéssemos 40 dos 70 votando que não, nós teríamos mais do que suficiente votos para o impeachment do Lula. Então, isso aqui é uma coisa interessante que muitas pessoas estão falando e, matematicamente, começa a ter uma possibilidade. Nós estamos, claramente, fazendo uma conjectura aqui, porque são dois assuntos diferentes, mas é fato de que quem votou não votou contra o Lula e é fato de que quem votou sim votou a favor do Lula. E, matematicamente, era o dobro. Se o dobro dos 70, se a mais da metade dos 70 votarem contra o Lula, nós teríamos mais de 350 votos. E, para o impeachment, seriam 342. Então, isso aí faz interessante, faz com que o assunto do impeachment fique cada vez mais interessante para aqueles que acreditam que o Lula será impeachment. E aí, o resultado dos senadores. 11 senadores fizeram sim, votaram a favor do Lula, e 52 disseram que não e votaram contra o Lula. O total, o quórum, foram 65. 65. Só que o total de senadores é 81. Então, mais uma vez, faltou uma porrada de senadores, 16 senadores, no caso. Eu pensei que era 17, porque eu pensei que era 64, mas 65. 16 senadores não foram. Ficaram também coçando o saco. Quer dizer, interessante. Uma das coisas que nós falamos de manhã também foi isso aqui. Para manter a saidinha de presos, o governo conta com o STF para reverter a derrota de Lula no Congresso. Então, você vê que a nossa justiça está completamente politizada. Quer dizer, eles perderam na política, então eles farão política no STF. Vão tentar reverter isso aí no STF, que é uma grande vergonha. Uma grande vergonha que eles vão tentar fazer. Aí eu estava vendo isso aqui, que também é interessante, que eu falo para vocês e muitos de vocês não querem me ouvir. Vocês não querem me ouvir. Olha isso aí. Globo arrecada 3,7 bilhões no primeiro trimestre de 2024. E tem maior lucro desde 2016. Eu tento explicar para as pessoas, vocês que estão no meu canal, que querer não é poder. E...